E a Brigada Militar apreendeu um homem acusado de furtar quatro facas de churrasco em um atacado no bairro Hidráulica, em Lajeado, por volta das nove horas da manhã da quarta-feira. Após denúncia de movimentação suspeita, o homem de 36 anos foi detido pelos policiais militares. Conforme a polícia, ele já havia sido preso no último dia 13 de fevereiro, acusado de arrombar uma residência no bairro Florestal. O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde o delegado plantonista optou pela lavratura do flagrante, tendo em vista os antecedentes do indivíduo. Após o registro, ele foi conduzido ao sistema prisional.